O Conselho Federal de Medicina apresentou as novas regras para o uso das redes sociais para os médicos. Era muito comum a gente ver o pessoal ali tirando foto ou então falando sobre os casos com pacientes, principalmente se eles são famosos. O Conselho ouviu a opinião de milhares e milhares de profissionais para determinar o que pode e o que não pode ser feito. A resolução foi pensada e debatida por cerca de três anos e a ideia era englobar de modo mais específico as problemáticas envolvendo a atuação dos médicos nas redes sociais. O objetivo foi determinar regras mais claras e específicas para a própria publicidade feita pelos médicos. Além de esclarecer alguns pontos que eram tratados de forma diferente do que é previsto pela lei. A lei previa que os médicos poderiam anunciar o valor de suas consultas e durante muitos anos houve uma contenção dizendo que o médico não podia fazer anúncio dos seus honorários nas consultas. A outra dizia que podia fazer publicidade de equipamentos que o médico utiliza no seu dia a dia como máquinas, maquinários e isso foi proibido e a lei permitia. Um dos medos relacionados à presença da medicina no mercado publicitário seria de um possível comprometimento com as atividades da profissão, o que não deve acontecer. Ela é uma norma que traz a medicina para o mercado sem comprometer a atividade finalística da medicina que é tratar bem, cuidar bem das pessoas sem compromisso de resultado. A publicação do antes e depois dos procedimentos médicos foi um dos pontos que mais chamou a atenção e nesse caso a ideia que as publicações sejam educativas para os pacientes. O que os médicos vão receber é uma autorização para de forma educativa apresentar o antes e o depois dentro de um contexto do antes quando deve procurar o médico no intermédio qual é o procedimento, a resultante e os possíveis resultados insatisfatórios. Só vai poder ser publicado com esses quatro elementos. A medida passa a ser obrigatória a partir de março do ano que vem, mas amanhã os profissionais já vão receber uma resolução com orientações para o cumprimento dessas novas regras. E a gente vai trazer exatamente a possibilidade do médico mostrar a medicina como ela é, com as virtudes que a medicina tem. E o cuidado de dizer, não resvale para as questões da má fé, porque é essa questão que a sociedade condena. A gente separou os principais pontos do que os médicos podem e daquilo que eles não podem fazer. Os principais tópicos que foram levantados depois que milhões e milhões de médicos foram ouvidos, o que eles podem fazer nas redes sociais. Aqui é o que eles não podem fazer nesse momento. É garantir resultado, falando você vai fazer um procedimento e a gente faz aquele vídeo mostrando e você vai ficar exatamente assim. Cada paciente é um paciente, como a gente já mostrou aqui com muitos profissionais da saúde. Então você não consegue garantir algo que você ainda nem fez. Logo na sequência, desaconselhar essa vacinação. Dizer que, olha, não é bom, pode ser que você tenha um efeito colateral, espera um pouco. Desaconselhar a vacinação está proibido. E vender produtos. Já havia ali um certo burburinho, né? Quando a gente falava dessa indicação em relação a laboratórios. Porque muitos, às vezes, iam para congressos, recebiam incentivos para que depois os medicamentos fossem orientados, digamos assim. Essa prática de vender os medicamentos está fora, não pode ser feito. E também se autoafirmar especialista. Se você é especialista, você é especialista. Se você não tem especialização para aquele assunto, não é a prática que te leva para aquele momento. E sim essa qualificação profissional. A prática vai aperfeiçoar uma especialização que foi feita. Vamos mudar de telão para verificar agora o que eles podem fazer. O que está permitindo nas redes sociais, você como médico e de acordo com o conselho, a decisão que foi tomada. Indicar produtos medicinais. Mas essa indicação não é para falar, ó, você vai comprar tal marca. Esse ato de indicar é uma explicação do funcionamento. Como ele vai se desenvolver depois de utilizado durante o tempo e depois que o próprio corpo entender o que é esse medicamento. Essas publicações de antes e depois. O médico pode lá, publica a foto do antes, publica a foto do depois. Só que não pode, de maneira nenhuma, alterar essa imagem. De alguma forma, fazer uma distorção para o resultado parecer melhor naquilo que ele é. Mudar a luz para parecer que ficou, digamos que mais aceitável o resultado. Também divulgar preços de consultas e também endereços. Pode divulgar, colocar o valor da sua consulta. Falar onde você está atendendo naquele momento. E fotos com pacientes famosos. Pode continuar tirando a foto. Fazendo aquela famosa publi. Não pode é falar que seu resultado vai ser tal. É preciso esperar como você viu ali. Não dá para colocar, ó, venha fazer esse resultado porque tal paciente que é famoso fez. Para você vai dar certo. E você vai ficar, digamos, com o rosto que você queria. Usando o caso, o exemplo de estética. Ou então com a barriga mais chapada. É muito comum a gente perceber em alguns consultórios isso aparecendo. Principalmente em foto de antes e depois. Está aí o que foi regulado. O que pode e que não pode ser feito agora pelos médicos nas redes sociais.